Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu a Arca da Aliança. E logo fala de um grande sinal, uma mulher vestida de sol. Maria é a Arca da Aliança. O que tinha na Arca da Aliança? Era o sinal da presença de Deus. Tinha as tábuas da lei. Tinha um pote com o maná no deserto. E tinha a vara de arão que florescera. Para os hebreus era o sinal da presença de Deus no meio deles. Pois bem, Davi vai transportar a Arca, essa presença de Deus, para Jerusalém. E ele vai dançando, pulando de alegria na frente da Arca. Quando Maria saúda Isabel, João Batista pula, dança de alegria no seu seio. Acontece que a Arca ameaçou de cair no chão e um fulano tentou segurá-la e morreu. Davi ficou com medo e falou, De onde me vem que eu leve a Arca da Aliança para a minha casa? As palavras de Isabel. De onde me vem que a mãe do meu senhor me visite? E essa Arca, por causa do medo de Davi, ficou hospedada na casa de um tal de Obed-Edom. Quanto tempo ficou a Arca? Três meses. Olha o que diz o Evangelho. Maria ficou três meses com Isabel. Ou seja, está claríssimo que Maria, São Lucas quando escreve, está pensando em Maria como a Arca da Aliança. Ela traz Cristo, que é aquele que veio fazer a aliança de Deus com os homens. E no seu corpo, Cristo é Deus e Cristo é homem. O verbo se fez carne. E diz Santo Irineu, para acostumar os homens à divindade. Por isso Cristo, Deus se fez homem. Irmãos, e aquilo que Cristo veio fazer, ele já completou antecipadamente na sua mãe. Ela que gerou a Cristo, que acompanhou a Cristo. E na cruz, quando os apóstolos foram embora, Maria estava lá, aos pés da cruz. Na hora da dor, na hora da cruz, na hora do sofrimento, na hora do absurdo. Porque tudo aquilo que o anjo anunciou, ele será grande, será filho do Altíssimo. Filho de Davi. Assumiu o trono de Davi. Toda aquela promessa e, de repente, Maria vê o seu filho ensanguentado ali. Como se fosse um bandido na cruz. Precisava de muita fé. Para não pensar mal de Deus. Para não duvidar do amor de Deus. Porque nós, irmãos, somos facilmente enganados pelo demônio. Que diante da cruz, do sofrimento, de uma humilhação, de algo que a gente não entende, O demônio aparece e fala, mas olha, que Deus é esse? Que amor é esse? Tem lógica isso? E o demônio nos engana para duvidarmos do amor de Deus. E Maria não duvidou. Uma espada transpassou a sua alma, ali, aos pés da cruz. Mas ela ajudou Cristo a entregar a sua vida. Porque ela tinha escutado de Cristo, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Maria não duvidou. Cristo ressuscitou. É o Senhor. Irmãos, e se Maria está sentada à direita de Deus, Ela não está longe de nós. Ela não está distante dos nossos sofrimentos, das nossas misérias, das nossas penúrias. Ela intercede por nós. Ela é a grande mediadora, medianeira de todas as graças, diz a doutrina da igreja. Eu desafio você a encontrar um santo da igreja, dos canonizados, santo ou santa, casado ou solteiro, celibatário, que não tivesse um grande amor, uma grandíssima devoção pela Virgem Maria. desafio você, pode ler, pode procurar. Todos tinham grande amor e devoção à Virgem Maria. Irmãos, é nossa mãe e ela nos ajuda no nosso combate, na nossa luta. Vocês viram aqui a luta? A mulher grávida do apocalipse, o dragão pronto ali para comer esse filho, devorá-lo. Mas ele foi arrebatado. Aparece o nascimento de Jesus e a sua ascensão ao céu. Mas isso, o começo e o fim, significa totalidade. Ele não, o demônio não teve poder sobre Jesus e sobre a Virgem. E quando diz, agora realizou-se a salvação, em Maria já se realizou. Está pronto. Então, irmãos, vamos bendizir a Deus por essa graça, por podermos fazer parte dessa igreja, termos uma mãe tão santa. Maria nos mostra o caminho para o céu, que é a fé, bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai se cumprir tudo o que foi dito a seu respeito. E se cumpriu. E a outra virtude fantástica de Maria, o poderoso olhou para a humildade da sua serva. Olhou para a minha pobreza, minha pequenez, meu nada. Maria não se achava, e por isso, esvaziada do seu ego, ela pôde ser preenchida totalmente da graça e do amor de Deus. Então, que Maria nos ajude, irmãos. Nós vamos recebendo a Cristo, recebemos também essas virtudes, das quais Maria esteve sempre cheia. O que é 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 o que